Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal de Eu na Infogames e hoje eu vim trazendo pra vocês aí mais um vídeo, beleza? Estamos com esse notebook aqui a sé, tá? Dificuldade aqui pra ver ele com a mão E esse notebook a sé, ele chegou completamente destruído aqui na loja e ainda está Tá? Porque é meio difícil fazer alguns tipos de serviços, tá? Por exemplo, ele está sem a tampazinha aqui, tá? Está sem essa tampazinha aqui, protege aqui os módulos de memória A placa Wi-Fi, deixa eu focar aqui pra vocês Tá? Ele veio assim, veio também sem essa tampa aqui É... Aqui também está quebrado, ó, como vocês podem ver E essa marca, esse notebook a sé, ele é muito bom, pessoal É um notebook assim, que eu não tenho o que reclamar A tela dele, se não me engano, é de 15, né? Acho que é 15 polegadas, se não me engano, tá? As laterais dele até que está bem conservada Só que o grande problema é esse, pessoal Deixa eu abrir aqui com a mão pra vocês Olha como é que ele está É... ele estava bem pior, ele estava bem sujo aqui Muito sujo, ó E... o que acontece? Ele também estava com um problema na moldura Eu era pra não ter gravado ele antes pra vocês verem aí como é que ele estava Mas ele não estava fechando aqui A... a estrutura dele aqui estava... estava quebrada Aonde fecha aqui essa dobradiça, aliás, tá? O termo correto É... o certo seria trocar Eu consegui ir com ferro de solda É... recolocando as pecinhas de novo No caso, a... como se fosse uma rosca... uma... tipo uma rosca, né? Eu fui colocando lá e soldando com cola Com... com ferro de solda quente No próprio plástico E botei um pouco de cola Fixou bem Fixou legal, tá? Então esse notebook a gente já fez já um... um milagre nele Só que... mas o que acontece? O preço dele, gente O preço acaba não compensando Porque... teoricamente teria que trocar a carcaça Que é nada barato A carcaça é inferior Não, superior, aliás, é de baixo Tá? E o teclado também Até que o teclado dá pra trocar Mas também não... não para por aí O carregador também ele estava ruim Eu tive que abrir ele É... isolei aqui só pra testar Não finalizei Vou... vou... vou fazer um acabamento mais... Um pouquinho melhor aqui Mas eu tive que abrir ele todo Porque o carregador também não... não estava funcionando O fio estava partido dentro Eu vou ligar ele pra vocês aqui Ligar... ligar Vou colocar aqui E... o item mais caro desse notebook, gente Basicamente, tirando claro O notebook... está ruim Ligou Que é a tela Olha como está a tela É um notebook bom É um notebook em Core 3 E ele também já foi mexido Já Ele está com... 2 GB, né? Está com 2 GB de... Pô, 2 GB de memória Geralmente esse notebook Ele vem com 6 GB 4, né? 6 a 4 GB Nós formatamos o computador Que também estava... Com... com... Muito pesado aí Com muitos softwares aí Instalado nele É... mas basicamente é isso A gente conseguiu fazer esse... Ainda a gente fez de milagre, gente A gente não trocou o teclado Mas eu consegui consertar Essa... essa dobradiça aqui Da tela Que estava caindo assim Ela não... ela não fixava Prendi Ficou bem presa É... Consegui consertar o carregador Limpei ele Que ele estava todo sujo E ele também estava todo aberto Tinha alguns parafusos Estavam espanados Tudo mais Eu tirei E consertei É um notebook bom É um... é um AC, né? Como eu falei para vocês É um Core i3 É um notebook muito bom É... Acontece O processador dele É um Core i3 Aí como vocês podem ver É um processador bom Da terceira geração Está com 2 GB de memória Deixa aí na descrição Pro... Deixa aí na descrição do vídeo Aí se vale a pena Consertar esse notebook todo Vai gastar uma grana aí Só nessa tela aqui Tá? Vai gastar um dinheiro bom É... No teclado até aqui não A carcaça em si, gente Ela até está... Está bem forte A gente fez um trabalho bom ali Entendeu? Mas eu aconselhava Seria trocar E... Essa tampinha aqui Tá? Mas mesmo assim A gente conseguiu fazer um trabalho aí Que não ficou tão caro Que foi no caso É... Reconstituir aqui A parte da... Da dobradiça Fechar ele também Que as outras... As outras... Os parafusos estavam espanados A gente conseguiu prender ele Fixar ele bem Ele não está mais todo molhendo A... A... A tela aqui Ela está bem... Está bem forte Está bem presa Mas conforme vai abrindo Vai fechando A tendência é sempre piorando Pessoal E o carregadorzinho Tá? A gente não gastou muito Para fazer isso aqui não Gente Ela vai usar É um notebook Eu acho um notebook bom Tá? É... É um notebook com a configuração Bem interessante É um core de primeira geração Então dá para ele colocar aí Fazer o upgrade Nesse notebook E dá para botar até outros processadores Que segura tranquilamente Tá? E foi esse notebook Que chegou aqui para a gente Na loja Eu quis compartilhar com vocês O estado dele Desculpa eu não ter mostrado aí Para vocês O início Como ele estava Ele estava bem sujo Pô... Eu dei mole Eu tinha que ter gravado Mas infelizmente Não deu tempo Tá? Eu estou mostrando aqui agora Aí a tela dele Realmente tem que trocar Não... Não tem como A gente fazer o reparo na tela Só efetando uma troca nova De um por outra nova Tá? Nunca foi trocado essa tela É... E é isso aí pessoal Isso aí é um notebook A Sé Deixa nos comentários Se vale a pena O que vocês acham aí? Será que vale a pena Consertar esse notebook A Sé? Dá-se aí? Será? Será? Olha o estado dele Tá bem feio E a gente já fez milagre nele Já Consertou a moldura Tudo direitinho Né, deixa O que tu acha? Tu acha que vale a pena? Quer apertar? Eu acho que não, cara Um preço consertando Você compraria um novo Então não compensa É... Basicamente assim O cliente vai gastar muito dinheiro Não sei Com certeza Entendeu? Por enquanto ela pode usar o USB Por enquanto dá problema Com certeza Ela não tem um teclado aqui Ela pode conectar um teclado E um mouse USB E usar o monitor Se você que não tiver Incomodando ela Claro Pra mim incomoda muito Porque tem parada Que fica aqui Aí acaba atrapalhando Entendeu? Mas nada Dá pra ela usar sem teclado Se for pra ela só Ficar em casa Não quiser sair A bateria dele tá boa Incrível Por que pareça Algo raro de se ver É um notebook A bateria é boa E esse aqui está Esse foi um notebook Que chegou aqui na loja O que vocês acham? Será que vale a pena consertar? Essa ilha é muito caro Gente Mas deixa a opinião de vocês aí Beleza? E esse aí Só foi um videozinho Só pra mostrar pra vocês Aqui O que a gente tá fazendo aqui E é isso aí pessoal Se ficou alguma dúvida Comente Se gostou do vídeo Dê o like E se você tem um notebookzinho Pior aí Posta aí Compartilha aí Como é que tá o estado Do notebook de vocês Beleza? E se a gente for reformar Esse notebook Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Valeu pessoal Até o próximo vídeo aí